Estamos de volta com o jogo aberto do Reaz e agora o assunto é Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã o Atlético recebe o Vasco da Gama no estádio Antônio Ascioli, jogo às 7h30 da noite, e está se preparando aí para quem sabe conseguir reagir na competição. Quem conta os detalhes é o Osvaez Santos. O Atlético acumula três derrotas seguidas, que deixaram o time em situação ainda mais delicada no Brasileirão. O Dragão é o penúltimo colocado com apenas 11 pontos, e se não mudar de postura logo, voltará para a Série B. A hora da mudança é agora. Creio que trazer as coisas boas, né? Continuar fazendo aquilo que o professor Mancini vem pedindo para a gente, que com certeza está notório as aulas de todo mundo que vem fazendo a gente crescer a cada dia, e pegar aquilo que a gente não fez de bom e minimizar os nossos erros, nossos erros de gol. Então acho que é isso. Uma grande chave é sair para esse jogo contra o Vasco, é virar a chave, esquecer o que passou, pegar as coisas boas para conseguir fazer no jogo contra o Vasco, e se Deus quiser sair com resultado positivo. Para essa virada de chave, o Dragão precisará por fim a um retrospecto bem negativo. Dos sete jogos que disputou em casa, o time perdeu cinco e empatou dois. É o pior mandante de todo o campeonato, com apenas dois pontos conquistados. Com certeza é uma coisa que tem nos incomodado muito, e com certeza também é o nosso torcedor. A gente não quer que isso venha acontecendo, mas infelizmente tem coisas que a gente não consegue controlar. No começo do ano a gente era o time que não perdia, fazia quase um ano que não perdi em casa, e essa fase passou. Mas eu tenho certeza que aqui nessa vida aqui, tudo faz, tudo circunstância. O que cabe a nós é não perder a nossa confiança, a nossa convicção no nosso trabalho, e pegar esse jogo contra o Vasco e fazer tudo aquilo que a gente vem trabalhando, treinando de positivo, para minimizar os gols que a gente vem tomando e voltar a vencer dentro de casa, que é o mais importante. O jogo contra o Vasco é a chance de acontecer a primeira vitória no Acioli. Mas a parada não será nada fácil. O adversário vem de uma grande recuperação no campeonato, acumulando três vitórias seguidas. Está no meio da tabela com 20 pontos. É, chegou a hora, Tandara, falei da Raiza Golão, que você conversou com ela, que é a Goiana, que vai para a Olimpíada de Paris, é no ciclismo, né? Isso, mountain bike, né? Vai ser a única Goiana representando o nosso estado nas Olimpíadas de Paris, ela está em Andorra se preparando para as Olimpíadas, e amanhã a gente confere, né, essa entrevista. É, porque agora acabou o nosso tempo, vem aí, aqui em Goiânia, em boa parte do estado de Goiás, o Paulo Carneiro, hoje tem 300 reais no Carneirinho, hein, gente? 300 reais com o Paulo Carneiro já já, no Bande Cidade, lá em Rio Verde. Bom, em Rio Verde você fica na companhia do Romulo César, que vai assumir o comando do Bande Cidade Interior. O jogo aberto fica por aqui, a gente volta amanhã a partir do meio-dia. Forte abraço, gente! Cuide-se bem!